o alíno youtube que fala da w xp gamer esse aqui vem mais um vídeo para vocês e hoje galera eu vou fazer mais um vídeo aqui é sobre a minha máscara do eu vou fazer aqui minha máscara do do subzero aqui como é que tá é daqui a minha marca subzero ficou mais ou menos feia né eu fiz a mas que fizeram aquela máscara que usa lá no mortal combate de esqueci de um detalhe aqui ó ela aqui tem uma bolinha aqui é isso mesmo pra cima assim ó outra bolinha aqui sai pra cima assim ó esqueci de fazer esqueci de fazer a bolinha aqui ó mas outro dia eu faço e vou mostrar pra vocês como é que fica em mim ó até que fica meio da hora e a máscara fica assim bem da ordem só fica essa parte que fica meio feia mas fica bem da horinha falta esse negócio daqui ó mas no outro vídeo vou trazer como é que faz eu vou fazer outro vídeo aí eu vou mostrar pra vocês como é que faz essa máscara então é isso só esse mesmo espero que vocês tenham gostado falou fui toma gelo